Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Michel Temer. Boa noite, cidadã e cidadão brasileiros. Amanhã será o nosso dia, o Dia do Trabalhador. E é com muito trabalho que o Brasil está mudando para melhor. Você tem feito a sua parte, você tem acordado cedo, se dedicado, se empenhado. E do lado de cá, nós também estamos trabalhando duro. Amanhã, o Dia do Trabalho, é um dia de reflexão, não é um dia de festa. Nós temos que comemorar a nossa capacidade de trabalho, de resistência, de superação. Só ela vai nos permitir festejarmos amanhã. Veja o exemplo do trabalhador do campo, que, com seu esforço diário, ajudou o país a sair da recessão e, com suas safras, recordes, coloca comida mais barata na mesa de todos os outros trabalhadores. Assim como os profissionais de saúde, que diariamente salvam vidas, tratam, curam e preservam a saúde das famílias de tantos trabalhadores brasileiros. Declaro aqui a mais sincera e o mais profundo reconhecimento aos profissionais da educação. O seu talento e o seu empenho são as ferramentas que moldam os nossos jovens e transformam o nosso futuro. E dedico especial atenção ao trabalhador que coloca sua vida em risco para proteger nossas vidas. Policiais, militares, bombeiros e todos os profissionais da segurança pública. Todo agradecimento é pouco diante da sua bravura e coragem. Quero homenagear os trabalhadores do transporte. Na terra, no ar e na água, seu trabalho é fundamental para que tenhamos alimentos nos mercadinhos, remédios nas farmácias, carne nos ações. Graças a eles, hoje exportamos muito mais. Saúdo os trabalhadores do comércio, da indústria, da construção civil e a todos os operários. Seja nas lojas, nas fábricas ou nos canteiros de obras, seu vigor, sua devoção e o seu suor constroem um país cada vez mais forte e respeitado. Faço questão de incluir nesta homenagem todos os servidores públicos, gente de valor que tem como trabalho servir ao povo brasileiro. Parabéns a todos os jovens trabalhadores que inova a tecnologia, criam aplicativos, os chamados apps e novas soluções para o desenvolvimento do nosso país. Parabéns aos milhões de micro e pequenos grandes trabalhadores. São os nossos serradheiros, mecânicos, carpinteiros, taxistas, cabeleireiras e tantos outros empreendedores, empresários de si mesmo. Aos trabalhadores da mídia e da imprensa livre que têm o compromisso com a verdade e merecem toda admiração e respeito. E o meu abraço muito especial a todos aqueles que realizam o trabalho comunitário. É preciso celebrar esses verdadeiros anjos da mão de obra do bem, da solidariedade, da cooperação e do amor ao próximo. E você, trabalhador que procura trabalho, não perca a esperança. O Brasil está crescendo e a cada dia estamos criando mais postos e mais oportunidades. Neste 1º de maio, o presidente da República não poderia deixar de mostrar serviço. Por isso, anuncio que acabo de autorizar o reajuste do Bolsa Família. E também renovei o programa Luz para Todos, que beneficiará mais de 2 milhões de pessoas que não têm sequer um bico de luz. O projeto do novo salário mínimo está encaminhado. Será o maior salário mínimo da nossa história. É isso. Enquanto alguns passam o dia criticando, a gente passa o dia trabalhando. E nessa data especial, o país agradece a quem faz, a quem produz e a quem realiza. Trabalhadora e trabalhador brasileiro. Meus parabéns. Muito boa noite. Feliz dia do trabalho. Amanhã e todos os dias. Amanhã e todos os dias.